Olha quem chegou aqui Um varão de fogo Veja o que está acontecendo aqui neste lugar É ele que está operando Muitos está renovando É ele que forma de fogo está neste lugar Ele restitui o vaso quando está quebrado Enche de azeite o regenerado E põe a parte para ser usado Ele que forma o vento e acende o fogo Faz os labaredas e espalha a chama Mandando poder no meio do seu povo Há um movimento aqui É o Senhor da glória Veio cumprir a promessa e te batizar Veio pra limpar a eira O mal não há de ficar Operando ele aqui Quem impedirá Ele restitui o vaso quando está quebrado Enche de azeite o regenerado Enche de azeite o regenerado E põe a parte para ser usado Ele que forma o vento e acende o fogo Ele que forma o vento e acende o fogo Faz os labaredas e espalha a chama Mandando poder no meio do seu povo Ele restitui o vaso quando está quebrado Enche de azeite o brado Enche de azeite o regenerado E põe a parte para ser usado Ele que forma o vento e acende o fogo Faz os labaredas e espalha a chama Mandando poder no meio do seu povo No meio do seu povo No meio do seu povo Enche de azeite oloe